A gente tem observado que está havendo uma migração para o crime contra o patrimônio, principalmente o roubo à mão armada. De um ano para cá houve um aumento de 30%, isso é muito significativo. E isso tem levado a uma preocupação das autoridades judiciárias, que atuam nessa área. Agora, o que a gente leva a concluir por que está havendo isto, por que esses adolescentes estão partindo por uma violência tão grande que é o roubo à mão armada, a gente conclui que são vários fatores. Um primordial que a gente analisa ali é o problema da ausência de educação, ausência da estrutura familiar. E a outra eu acho que é a banalização da criminalidade no Brasil. A gente percebe que o cotidiano hoje desses adolescentes, a formação deles, é que o crime passa a ser incorporado na vida deles, principalmente através da mídia. O que a gente aprecia nos noticiários é tanta violência, tantos crimes, e a gente não vê ali uma ação direta do Estado ou não é apresentado pela mídia, as consequências disso. Então, a gente tem um mito de uma impunidade que o crime no Brasil não dá em nada. E também a gente vê paralelo a isso, principalmente no Estado de Minas, o princípio da oportunidade. Quando há uma repressão da área de segurança pública em cima do tráfico de drogas, levam que eles procurem outras alternativas. Então, a gente analisa que nós temos que repensar a segurança pública, mas outras políticas preventivas, como a falta de educação. Como foi falado hoje de manhã no Fona Juve, que sem educação, se hoje com a educação que nós estamos, o índice desses adolescentes que estão cumprindo medida, 90% estão fora da escola. Então, o que está levando a essa evasão escolar? Nós, reestruturarmos, trabalhar com a família, as condições básicas que uma família tem que ter, para oportunizar a eles outras alternativas. A questão política, da vontade daquelas autoridades competentes para executar isso. Mas você responsabilizar, punir um adolescente pelo crime que ele praticou, pura e simplesmente, se a gente trabalhar com as causas, nós vamos continuar cada vez mais vivendo esse problema dos jovens, quanto mais cedo, mais novos entrando no crime. E se a gente não trabalha com as causas, só com a repressão, só com o efeito, eu acho que nós vamos caminhar para um caos, onde a impunidade no Brasil vai virar, como falou hoje de manhã, um palestrante para a anarquia. Obrigado. 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 Obrigado.